O futuro das energias renováveis e a transição energética foram os principais temas de um evento promovido pela CNA em Brasília. Veja mais na reportagem de Flávia Rabelo. A transição energética sustentável com destaque para o etanol foi o tema do primeiro seminário realizado pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA, com apoio do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. O relatório produzido traz panoramas sobre a transição e o papel das energias renováveis, sobretudo aquelas procedentes da agricultura. Nós somos uma potência da produção de alimentos na segurança alimentar do mundo e também já somos e vamos se tornar cada vez mais uma potência em combustíveis renováveis. E com relação ao setor de cana nessa fase do etanol? Olha, o setor de cana ele é extremamente importante, o setor supra energético já de uma forma geral ele é extremamente importante. Agora mesmo nós temos aí o programa Renovabil, a qual está sendo já uma nova lei, uma modificação nessa lei que coloca também o produtor rural como beneficiário do CBIUS, ela é extremamente importante. Eu quando parlamentar pude participar parte dessa discussão e sem dúvida nenhuma é um grande avanço. Houve, é claro, um grande debate, mas esse consenso é extremamente importante para que tanto as usinas como as distribuidoras e os produtores rurais que são realmente aqueles que cultivam e captam o carbono possam participar de todo esse benefício. O Brasil é referência na produção de agroenergia. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a geração de energia através do uso de produtos agrícolas caracteriza-se como a segunda principal fonte energética primária do país. Além disso, o setor de biocombustíveis é o maior empregador entre todas as fontes de energia renovável. Recentemente foi sancionada a Lei Combustível do Futuro, que estabelece uma relação ainda mais intensa entre a agricultura e o setor de energia no país. É o principal gargalo que o mundo tem hoje, tanto para combater as mudanças climáticas, quanto para descarbonizar a atmosfera. E a gente vai na contramão disso, porque a transição energética, ela é uma necessidade pela qual o mundo está passando neste momento. E o Brasil, além de ter quase metade da sua matriz energética renovável, tem também um potencial muito grande de gerar biocombustíveis, que contribuem para a descarbonização, geram emprego, geram renda para a população e ainda contribuem positivamente para o meio ambiente. De Brasília, Flávia Rabelo. 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 Obrigado.